Salve fã-clube, bem-vindos a mais um vídeo. Eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo. Galera, vamos trocar um papo sério aqui, porque eu tenho algo legal pra falar pra vocês. Por favor, não fechem o vídeo se vocês procuram o que queriam encontrar aqui. O YouTube é uma plataforma livre de vídeos que paga aos seus criadores conforme as visualizações que os mesmos recebem. Nós aqui do Bullies Edition fã-clube somos pagos pelo YouTube. Por isso, os canais que são parceiros e que produzem aqui têm um objetivo em comum, gerar cliques e atrair pessoas pros seus vídeos. Isso é errado? Claro que não. Não é errado. Você usar uma thumbnail chamativa ou um título que chama atenção, desde que não minta para seu público. Mas nem todo YouTuber segue essa regra. E a gente da equipe do fã-clube descobriu que tem um canal de um milhão de inscritos que usa o vídeo nosso pra enganar seu público. Eu sei que muitos de vocês jogam bullying no celular e a Rockstar não liga muito pro Brasil. Por isso, não há língua portuguesa no bullying mobile. Eu também sei que muitos de vocês amariam jogar o bullying legendado ou dublado no Android. Mas pessoal, o bullying dublado ou legendado pra celular não existe. Não adianta vocês pesquisarem um milhão de vídeos no YouTube, ou você vai baixar um vírus, ou você não vai baixar nada. Porque não existe. E tem canais de games que sabem desse desejo de vocês e por isso enganam vocês pra ganhar o seu precioso clique e ganhar a sua visualização. Que foi o que fizeram aqui nesse canal. Nesse vídeo, diz, que mostra, os sete melhores jogos dublados pra Android. Ele tá afirmando que o jogo tá dublado. Mas não deixe a link de download pra esses jogos. Por que será, né? Será que ele não existe? Mostra o nosso vídeo, não menciona a gente, não dá nenhum tipo de crédito. E usa a nossa série do bullying dublado pra passar a informação falsa de que nós, o bullying é seditivo fã-clube, estamos fazendo o jogo com a dublagem e falou até que já tem versão jogável. Que mentira, venja agora. Esse era assim o nosso plano inicialmente, mas a gente jamais falou que iríamos de fato fazer essa versão. E muito menos falando que já tem versão jogável. E a cara de pau é tão grande que a nossa marca d'água tá ali pro pessoal vir cobrar a gente depois. É lamentável que um canal de mais de um milhão de inscritos tenha que pegar conteúdo de um canal de menos de 10 mil pra criar fake news. Quando ele tem capacidade total de fazer um bom conteúdo e bem na plataforma e até viver dela. Tanto que eu assistia e gostava desse canal, eu achava ele bom. E me surpreendi de ver esse canal fazendo esse tipo de coisa. Claro que toda essa minha opinião mudou depois disso. Então pessoal, até hoje, dia 11 de maio de 2022, quando esse vídeo tá sendo gravado, não existe bullying dublado ou legendado pra Android. Não o pesquisem porque vocês podem causar danos ao seu telefone com arquivos falsos ou dar visualização pra esse tipo de criador que só quer a sua visualização e o dinheiro que você pode render a ele. Obrigado por assistir e até a próxima. Obrigado por assistir e até a próxima.